A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 24 versículos 13 a 35 Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús Distante onze quilômetros de Jerusalém, conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram Então Jesus perguntou o que diz conversando pelo caminho Eles pararam com o rosto triste e um deles chamado Cléofas lhe disse Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou o que foi? Os discípulos responderam o que aconteceu com Jesus o Nazareno Que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado a morte e o crucificaram Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias Que todas essas coisas aconteceram É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito A ele, porém, ninguém o viu Então Jesus lhes disse Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas Explicava aos discípulos todas as passagens da escritura Que falavam a respeito dele Quando chegaram perto do povoado para onde iam Jesus fez de conta que ia mais adiante Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo Fica conosco Pois já é tarde e a noite vem chegando Jesus entrou para ficar com eles Quando se sentou à mesa com eles Tomou o pão, abençoou, partiu e distribuía Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus Jesus, porém, desapareceu da frente deles Então um disse ao outro Não estava ardendo o nosso coração Quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as escrituras Naquela mesma hora Eles se levantaram e voltaram para Jerusalém Onde encontraram os onze reunidos com os outros E estes confirmaram Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho E como tinham reconhecido Jesus No partir do pão Eles o reconheceram no partir do pão Dentro de poucos meses A cidade de Belém acolherá o Brasil inteiro Para o 17º Congresso Eucarístico Nacional Eucaristia e partilha na Amazônia Missionária Temos uma vocação missionária E o lema bíblico Exatamente eles o reconheceram no partir do pão Aqueles discípulos tristes pelo caminho Que percorriam Começam a descobrir a presença de Jesus O andarilho Jesus que esclarece as palavras Jesus que arde dentro do coração deles O mesmo Jesus que se mostra quando parte o pão E o Jesus que eles já descobriram ter aparecido também Aos discípulos Que estavam reunidos em Jerusalém E eles contaram Como reconhecer o Senhor no partir do pão De lá para cá E até a volta do Senhor Este é o lugar mais adequado para reconhecer Jesus Na fração do pão Na Eucaristia Na igreja reunida E assim nós podemos fazer festa Por esta manifestação do ressuscitado Cristo ressuscitou Ressuscitou de verdade Palavra de vida eterna Música Música Legenda Adriana Zanotto